Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui mais uma vez pra fazer mais um episódio de Pergunta do Dia Pergunta do Dia no período de feriado Dessa vez eu vou responder uma pergunta legal que veio do Alfreds aqui pelo YouTube A pergunta é Olá Raquel, me ajude por favor, tenho dois Rottweilers, um com oito anos e outro com menos de um ano Ambos são machos, sempre ficou claro pra gente que o mais velho era o líder E com certeza o mais educado Agora ele começou a implicar com o mais novo e por sua vez não tá deixando barato O mais novo não tá deixando barato, nem preciso falar que dois Rottweilers brigando não é nada bonito de se ver Porém não sei mais o que fazer pra cortar essas brigas Poderia me dar alguma dica, agora há pouco teve outra briga que quase não consegui separar Desde já, muito obrigada Alfreds, querido, obrigada por ter mandado a sua pergunta Essa é uma pergunta super relevante E esse é um tema que infelizmente tem acontecido de forma muito comum Ele deixou essa pergunta num dos vídeos que eu fiz em relação a brigas de cães da mesma casa O que eu acho relevante a gente falar nesse cenário E por que isso tem acontecido com tanta frequência Você tem aí dois cães, um mais velho de oito anos de idade Que já tá com você há bastante tempo E você mesmo descreveu esse cachorro como um cachorro de personalidade mais forte E um cachorro bem educado Então esse já é um bom exemplo pra vocês entenderem que Um cachorro educado pode ter uma personalidade forte Mas quando a gente traz o segundo cachorro pra dentro de casa É muito importante que a gente saiba fazer o processo de introdução E um erro que muita gente comete é Meu, como mais velho é tranquilo Ele é super educado Eu vou colocar os dois juntos Isso é um grande erro e é um erro grave Muitas vezes é a chave do porquê que a situação acaba chegando Aonde chegou pra você em particular, tá? Eu não sei o que aconteceu ao longo desse processo Mas eu posso supor que você provavelmente introduziu esses cães E você permitiu que a interação fosse talvez pouco ou não supervisionada E talvez faltou a intervenção sua no momento certo, tá? Por que que é difícil você fazer essa interação não supervisionada Ou com tanta permissividade? Um cachorro mais velho tá há anos luz na fase de desenvolvimento e condicionamento De um filhote que acabou de chegar É injusto a gente permitir que um cão mais velho Seja totalmente responsável pela educação do seu filhote E muitas vezes a gente não pensa que é isso que a gente tá fazendo A gente tenta ver o lado positivo da coisa que é Eu quero que eles se integrem Eu quero que eles vivam juntos Eu quero que eles se gostem Mas a gente esquece que hábitos de filhote São extremamente frustrantes e estressantes pra um cão mais velho É como você querer que uma pessoa mais velha Conviva com a criança de um ano de idade Todos os dias tranquilamente Sem se irritar Então O problema, a diferença entre os seres humanos nessa hora E os animais É que nós intelectualizamos E nós criamos um convívio diferente Onde a gente meio que divide essa responsabilidade Quando a gente fala de dois cães A gente parte do princípio Que só porque eles são dois animais Eles naturalmente vão se dar bem E isso é um erro grave, tá? Eu nunca aconselho colocar um filhote Num convívio com cães mais velhos Sem supervisão Jamais, tá? Pra quem acompanha meu canal Vocês devem ter visto o período que a Matilde ficou lá em casa Matilde é aquela filhote de Beagle Que ficou comigo duas vezes Eu tenho três cães adultos Meus três cães têm mais de oito anos Então, eu fiz questão de supervisionar Todo e qualquer momento de interação Entre a Matilde e os meus cães mais velhos Ela, em momento nenhum Teve liberdade de fazer o que ela queria fazer E brincar da maneira dela com os meus cães E muita gente não entende isso Acha que eu tô privando ela de um processo de socialização Mas na verdade não é Eu tô zelando e advogando pelos cães mais velhos Porque eu sei que essa não foi uma escolha deles Eu resolvi trazer ela pra passar uma semana comigo Essa responsabilidade é minha Eu sei que ela não tinha o grau de habilidade De condicionamento social que os meus cães mais velhos têm Então, o que eu esperava dela ali É que ela focasse em mim E respondesse a minha orientação Com ou sem os meus cães presentes Jamais poderia ser a responsabilidade De nenhum cão mais velho educar Ou ter que lidar com hábitos mais imaturos E menos controlados do que os filhotes fazem Então, filhote interage mordendo Pulando um em cima do outro Eles têm zero de noção de espaço De respeito De existência de forma geral Eles são extremamente invasivos É uma fase difícil Eu falo em todos os meus vídeos Eu fiz, inclusive, um vídeo recentemente Falando sobre questão de filhotes Num tom até bastante sério Não pra desencorajar vocês a terem filhotes Mas pra que vocês entendam com muita clareza O que é a real responsabilidade De criar um novo cachorro Na fase de filhote Então, pra você Eu acho que isso acabou escalando mais ainda Principalmente porque você já tinha Um cachorro mais velho De personalidade forte Você tem dois cães de porte grande Dois cães fortes E é exatamente o que você falou Brigas entre cães assim São extremamente perigosas E muito difíceis de interromper, tá? Então a minha dica pra você é Comece do zero Tratando esse cachorro Como se ele tivesse acabado De chegar na sua casa hoje Primordialmente Ponto número um é Separe Eu não sei se você mora em casa Ou qual que é o seu contexto Mas tenha dois espaços Separados pra esses cães Cada um no seu canil Isso é primordial Você vai ter que pegar o seu filhote E começar a trabalhar ele do zero É muito importante esse filhote aprender Primeiro a focar em você Entender você como líder da casa Por mais que seu cachorro mais velho Tenha uma personalidade forte Ele não é o líder da casa Você é o líder da casa É você que comanda esse grupo Que você acabou de inserir No seu contexto doméstico É muito importante que esse novo cão Saiba Estar no espaço com você Estar no espaço Eventualmente amanhã Com outras distrações De forma educada E respeitando o espaço Sem engajamento Pra que eventualmente Ele esteja no espaço Com o seu cão mais velho Muito provavelmente O seu cachorro mais velho Só tá pedindo espaço E respeito Esse desafio Que você descreveu Como seu cão mais velho Tá começando a desafiar o mais novo Na verdade O seu cão mais velho Chegou no limite de tolerância dele E agora ele entendeu Que ninguém vai advogar por ele Logo ele vai ter que parar E vai ter que intervir Pra fazer esse filhote aprender Então eu fiz um vídeo Há bastante tempo atrás Chamado A natureza corrige Como que a natureza corrige Quando a gente tem o hábito E eu também não sei Se esse foi o seu caso Tá Mas quando a gente coloca Dois cães novos No mesmo contexto juntos E deixa rolar O que acontece É exatamente o que eu falo No meu vídeo A natureza corrige Tá Animais não tem pena Eles não tem dó Eles vão corrigir Do jeito deles É uma forma bem mais bruta E bem mais objetiva Do que a nossa Isso pode custar a vida De um dos seus cães Tá Então eu começaria Com Separe esses dois Tá Eles tem caninho separado Você vai fazer um rodízio De roteiro No seu dia a dia Com eles dois E você vai começar A restringir os privilégios Desse filhote De preferência Até dos dois Eu não sei mais ou menos Como é a dinâmica Do seu mais velho Mas a intenção É esses cachorros Começarem a entender O sentido de regra De convívio Com seres humanos E entre eles dois Primeira coisa importante Trabalhe bastante O exercício do place Todo filhote Extremamente agitado Seu filhote Já tá na fase De adolescência Então é uma fase Bem desafiadora É importante O seu cachorro Ter tolerância E saber paciência Esperar pra tudo Esperar pra comer Esperar pra passar De cada porta Esperar pra entrar E sair do canil Cortar todo E qualquer comportamento Que seja invasivo Ou que venha De adrenalina excessiva Que é pular nas pessoas Ser extremamente agitado Em passeio Você tem É como você pegar Um cachorro novo Hoje E começar do zero Em uma fase De treinamento Eu não sei Você não me deu Mais detalhes Em relação a como Você convive Com esses cachorros Qual o espaço Que eles dominam Eles estão dentro Da sua casa Eles estão fora Da sua casa Quais são os hábitos Que você normalmente Tem com essa dupla Você caminha com eles O que você faz De atividade física E como essa atividade física Funciona É importante você Saber usar a comida Do dia a seu favor Pra você poder Começar a condicionar Bons comportamentos E eu falo muito sobre isso Em outros vídeos Que eu tenho aqui Mas eu acho Que quando você está Numa situação grave Como você está agora Separe Mas é separar totalmente Esses cachorros Não tem engajamento Nenhum por enquanto Enquanto você está começando Numa nova fase De direção E eu começaria Com os dois Independente Da sua ligação Ser maior Com o seu cão mais velho O fato da coisa toda Ter acontecido É importante você Reestabelecer Acho que algumas regras Talvez o seu cão mais velho Tenha ganho Mais privilégios Por merecimento Mas ele tem um novo cachorro Na casa agora E por mais que você Tinha que advogar por ele É importante você saber Advogar pelo seu mais novo Não criando justificativas Para os erros Do seu mais novo Tá Mas começando Num processo de reeducação Onde o seu cão mais novo Se ele frequentar A sua casa por dentro Eu não sei se é o seu caso Mas O que ele faz Quando ele está dentro Da sua casa Ele senta quieto Enquanto do seu lado Respeita o espaço de vocês Ou ele está sempre circulando Ele está sempre em cima Das pessoas Ele pula nas pessoas Ele senta em cima de vocês Ele te dá espaço Então a forma como esse filhote aí Se comporta com vocês Vai te dizer muito Sobre como ele se comporta Com esse cão mais velho E disputa de liderança Dentro de casa Nunca pode acontecer Entre dois cães Tá Isso aí é quando Fica claro Que a sua intervenção Começa a perder o valor E o cachorro entende Que ele tem que tomar Para ele Essa decisão De fazer essa disputa E ocupar esse lugar O que eu acho Seria importante Como eu falei Se é canil Que você usa Use um para cada um Divida o seu dia E comece a trabalhar Com um de cada vez Se você não tem a menor ideia Por onde começar Contrate um profissional E tenha uma ajuda presencial Tá Vai ser muito importante Você começar a apresentar Para esses cachorros Uma nova forma de convívio Menos afeto Menos permissividade Mais regras Mais disciplina E mais orientação Tá Às vezes parece muito abstrato O que eu estou falando Mas na verdade É muito simples É simplesmente uma questão Da gente revisar O que a gente faz Com esses cachorros Todos os dias Eu falo direto Uma frase aqui E vou falar de novo O seu cachorro Ele é um reflexo Do convívio Que ele tem com você Então se tudo é permitido Provavelmente você Não vai ser tão relevante Tá Se você tem um hábito De controle maior Se o seu cachorro Te respeita um pouco mais Isso nada tem a ver Com violência e crueldade Isso tem a ver Com o conceito real De educação É isso que vai fazer A diferença Tá Quanto mais relevante Você for No lado disciplinar E de respeito Melhor vai ser O comportamento Do seu cachorro Na sua presença E na presença De qualquer outro cachorro Tá Então se você precisar De ajuda profissional Se você quiser Um atendimento Uma consulta comportamental Fique à vontade Pra entrar em contato Comigo Se você não estiver Aqui em São Paulo A gente pode fazer Pro Skype Se você quiser Contratar um outro profissional Chame ajuda Tá Não espere a explosão Acontecer Não deixe eles dois juntos E quem sabe Você vai tentar Separar a briga Não É trabalhar controle de impulso Com os dois Um de cada vez E um passo De cada vez Nesse processo Se prepare Pra uma etapa De reeducação Não só dos seus cachorros Mas sua também Tá A última coisa que eu quero ver É uma notícia ruim Em relação a essa dupla Que você tem Então eu espero Que tenha te ajudado um pouco Pelo menos a entender A raiz do problema Muito provavelmente Ao longo desses meses Todos que esse filhote Teve com você Você deve ter presenciado Ou não Talvez muitos momentos Onde o seu cachorro Mais velho Foi testado E agora chegou a hora Onde ele acabou o teste Agora ele vai por certas As coisas em prática Então aproveite Essa oportunidade Pra mudar Tudo Convívio Hábitos diários Tudo vai fazer Toda a diferença Pra que esses cães Evoluem um pouco mais Tá bom Contato comigo Tem no meu site Você pode contratar Consultar por lá E se tiver dúvida Deixa nos comentários Desse vídeo aqui Que vai ser um prazer Ouvir de você E de todos vocês Que tem essa situação Por aí Tá bom pessoal Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo